Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje, vamos falar sobre a redução da maioridade penal no Brasil, assunto que tem sido debatido por políticos, sociólogos e pela população. Vamos discutir se a aprovação de uma lei que reduz a maioridade penal pode ou não ferir os direitos humanos da criança e do adolescente. A equipe do TVT foi às ruas para saber qual a opinião do público a respeito do assunto. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu não tenho uma ideia formada sobre isso ainda. Tem que ser muito bem estudado, mas eu acho que ainda não tenho uma opinião formada a respeito. Ainda, por enquanto, não tenho uma opinião formada, mas eu acho que é isso ainda. Eu sou contra. Eu sou contra a redução, porque eu acho que é uma forma que o governo tem de tirar a responsabilidade deles de educar as crianças e, dessa forma, punir elas. Eu sou a favor. Eu sou a favor, porque eu acho que, assim, desde quando a gente tem o princípio de pensar uma coisa errada, a gente, vamos dizer, a gente é responsável por esse ato, né? Você acredita que a redução fere os direitos da criança e do adolescente? Sim. Não. Eu acho que uma criança ou um adolescente que tem um pensamento para cometer qualquer crime também deve pagar por isso. Não. Se for uma coisa muito bem feita, eu acredito que não. Vai depender muito de como for formulado. Eu acho que fere, porque na cidade as pessoas estão em formações, tipo, formações mentais, formações educacionais. Então, eu acho que a pessoa não está uma mente formada ainda. Então, eu acredito que fere bastante. Se as crianças tivessem uma educação melhor, tudo mais, todo mundo tivesse direito a estudo, se estivesse na escola, por exemplo, não estaria nas ruas. Fere, sim, mas é aquilo. Se a pessoa tem consciência, por que ela faz? E para conversar sobre a redução da maioridade penal, convidamos João Gabriel Manzi. Ele é professor do curso de Serviço Social da Universidade de Ribeirão Preto e também coordenador de Relações Institucionais da Escola Experimental Vida Nova Casa das Mangueiras. Seja muito bem-vindo, professor, e obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom, então vamos à primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre essa lei? Você acha que ela vai trazer soluções ou problemas para o Brasil? A PEC, que trata a questão da redução da imputabilidade penal para 16 anos, estudos no mundo todo comprovam que tudo tende a trazer sérios problemas. Enquanto alguns acham que vai ser uma solução rápida para um problema muito complexo, mas a tendência, se caso aprovado, é de trazer sérios problemas para a sociedade brasileira como um todo e também, lógico, para a criança e adolescente, incluindo o aumento da violência e de crimes praticados por adolescentes. Esse fato ocorre porque, quando a gente trabalha um ato infracional, uma situação de conflito com a lei, dentro de uma justiça específica para a criança e adolescente, a gente tem uma série de trabalhos que são feitos com a família, trabalhos que são feitos com a comunidade, trabalhos para reinserção no mercado de trabalho, permanência escolar, na assistência social, na cultura. E quando esse adolescente passa para a justiça comum, não ocorre esse tipo de trabalho com as famílias ou nos outros segmentos da vida dele. Então, por isso, a tendência dos crimes, da violência cometida por esses adolescentes é de aumentar. Então, com certeza, essa PEC vai trazer uma série de problemas sérios para a sociedade brasileira, caso seja aprovado. Um estudo ocorreu na década de 90, início dos anos 2000, pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos, que mostra justamente isso. A partir do momento que eles são julgados pela justiça comum e não ocorre esse trabalho nesses segmentos da vida dele, a tendência é da reincidência, a tendência é de aumentar os atos infracionais cometidos por adolescentes. Você que trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco, na Casa das Mangueiras, acredita que a violência cometida por esses infratores tem relação com a desigualdade social, existente no Brasil? Sem sombra de dúvida, né? A desigualdade social, ela ocorre a partir do momento em que você não consegue ter acesso a determinados direitos, né? Então, para um adolescente ou até mesmo uma criança cometer algum ato infracional, é porque ocorreu uma série de violações anteriores na vida dele, por parte da sociedade como um todo, por parte do Estado, por parte da família, e através dessas violações que foram ocorrendo no decorrer da vida dele, acaba desembocando num ato infracional, num crime que ele possa estar cometendo. Professor, em sua opinião, por que o governo quer propor uma lei de redução da maioridade penal? A discussão da maioridade penal, ela não é de agora, né? A redução da maioridade penal. Essa PEC, tanto que ela é de 93, enquanto a gente tem o ECA de 90. Mas por conta dessa série de violações que ocorrem com a criança, com o adolescente, com a família, principalmente que não tem acesso à renda, que não tem acesso a direitos, esporte, cultura, assistência social, saúde, educação, pelo fato dessas violações ocorrer, a gente percebe uma omissão do Estado. Então, essa é uma manobra estratégica para que a gente desresponsabilize o Estado e até a sociedade sobre o ato infracional que o adolescente está cometendo. Então, é uma forma de desresponsabilização e a gente mira o alvo unicamente no adolescente, enquanto o ato infracional que ele comete, ele não comete sozinho. E, professor, para você, quais medidas reduziriam os índices de violência e crimes praticados pelas crianças e pelo adolescente? Olha, o ato infracional, ao contrário do que muita gente pensa, o adolescente que comete esse ato, ele é responsabilizado. Ele não é punido, o que as pessoas buscam é a punição do adolescente, mas ele é responsabilizado. No Brasil, existe um sistema, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eu acho que o primeiro ponto seria fortalecer e qualificar esse sistema. O bom seria se na sociedade brasileira esse sistema estivesse em debate, se tem recurso financeiro suficiente, se tem profissionais preparados para trabalhar, se tem estrutura física, se tem acessibilidade. Então, o primeiro ponto, eu acho que era discutir, qualificar e implementar o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Além das outras políticas públicas também, como a gente tem os SUAS, adolescentes que cometem ato infracional, que estão em liberdade assistida, ou em alguma outra medida socioeducativa, eles são acompanhados pelos CREAS, que são centros de referência especializados de assistência social, famílias que estão em vulnerabilidade, ou risco social, são acompanhados pelos CREAS também, que é um centro de referência de assistência que tem nos territórios do município. Então, eu acho que fortalecer políticas públicas de prevenção e também de garantia de direitos, eu acho que esse deveria ser o principal foco da discussão na sociedade brasileira, e não a responsabilização da criança e do adolescente de uma coisa que, na verdade, nós assumimos um compromisso, na década de 80, início de 90, em que criança e adolescente é pessoa peculiar em desenvolvimento. Então, ela não pode responder da mesma forma que um adulto, ela tem que responder como criança e adolescente, ela responde, mas através de um trabalho socioeducativo, através das medidas socioeducativas. E a gente, infelizmente, não está discutindo se tem recurso suficiente, se tem política pública adequada, se tem profissionais preparados, se tem controle social sobre essas políticas públicas, isso não está sendo debatido. A única coisa que se debate é se pune ou não a adolescente. E isso na Secretaria de Segurança do Estado, inclusive, vocês podem ver que apenas 1% dos crimes cometidos são praticados por adolescentes. Se a gente leva isso para homicídio ou latrocídio, isso dá coisa de 0,5%. Então, a gente vê uma tendência do senso comum, por essa vontade de desresponsabilizar determinados setores, em tornar a exceção como regra. E você, concorda ou discorda da afirmação de que a redução da maioridade penal fere os direitos humanos das crianças e do adolescente? Com certeza fere, porque a gente assume esse posicionamento, através de acordos, protocolos, inclusive internacionais, que a gente assumiu na década de 80 e 90, em que a criança é uma pessoa em desenvolvimento físico, intelectual, moral, cognitivo. Então, enquanto pessoa em desenvolvimento, ela não pode responder como um adulto. Então, com certeza, isso fere, sim. E a gente tem uma legislação tão completa como o ECA, que mal foi implementado, e a gente já está querendo voltar atrás em determinadas decisões, sendo que a gente ainda nem implementou, nem implantou o ECA como deveria ser. Então, com certeza, fere os direitos das crianças e adolescentes. E algumas medidas na área da educação estão sendo discutidas para tentar mudar esta realidade. Um exemplo é o período integral nas escolas. Você acha que isso resolveria o problema? Não. Só porque outra crítica. No Brasil, a gente está se discutindo não educação integral, mas educação em tempo integral, que são coisas diferentes. Uma coisa é você discutir a educação integral, outra coisa é tempo integral. Só essa medida não é suficiente para combater a violência. Eu acho que, primeiro, ocorrendo ato infracional, a gente precisa ter um sistema que funcione quando o adolescente comete esse ato infracional, que no caso é o SINASE. E fortalecer as outras políticas públicas de direito, assistência social, educação, saúde. E também criar espaços. A gente percebe todo o movimento dos adolescentes, das crianças, querendo usar espaços para a recriação, sim, para o lúdico também, para o esporte. Então, só aumentar a carga horária nas escolas em tempo integral não vai ser o suficiente. Professor, grande parte da população associa as infrações cometidas por crianças e adolescentes com a sua condição financeira. Você acredita que existe preconceito contra os jovens infratores de classe baixa? Com certeza, né? Esse debate da redução da maioridade penal, ele tem classe e ele tem cor também. Infelizmente, no Brasil, quando se discute um ato infracional cometido por adolescentes, a gente não se discute, muitas vezes, atos infracionais que são cometidos por adolescentes que têm um maior acesso à renda. Então, o que a gente vê é uma criminalização da pobreza, mais uma vez, uma criminalização da pobreza e uma judicialização da questão social. Então, você não cria políticas que garantam condição para um bom desenvolvimento e você judicializa, né? Essa luta por direitos, luta por espaço. Bom, professor, esse é um assunto que daria uma discussão super longa, né? Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e a sua participação. Muito obrigada. Eu te agradeço. Bom, e o TVT fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até logo.